Oi, meninas e meninos também, porque me cobraram, né? Hoje eu vim trazer pra vocês uma peça muito fácil de fazer e ótima pra dar de lembrancinha, que é essa bolsinha aqui, ó. Ela tem esse lacinho aqui na parte da aba e fica muito fofo, principalmente pensando agora que o dia dos professores tá se aproximando. Então, peças assim, rapidinhas, geralmente tem muita saída nessa época, porque as mães gostam de dar uma lembrancinha pros professores. E os tecidos que eu tô usando pra fazer essa peça são todos da nossa parceira Estilotex. Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato deles, tem tudo o que você precisa pra descobrir onde encontrar Estilotex aí na sua cidade. Vamos ao passo a passo? Pra fazer essa peça, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link pra download do molde em PDF dela. Mas se você quiser construir o teu molde em casa, eu também vou passar as medidas aqui. Pra parte do corpo, a gente vai precisar de um quadrado de 14 por 14 e arredondar aqui a parte de baixo. Você vai cortar duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta, eu tô usando uma R1, e duas vezes no tecido de forro. Pra rabinha, eu risquei ela aqui em cima e ela mede 12 por 8. E também arredondei aqui a parte de baixo. Pra parte do lacinho, a medida é 10 por 7. E a gente vai cortar uma vez no tecido, bem nessa medida mesmo. E o outro, eu risquei a medida aqui, dos 10 por 7, e é um tecidinho que tá dobrado, que é onde eu vou fazer o meu lacinho. Aí, pra estruturar esse laço, eu tô usando um pedacinho de acoplado. Mas se você quiser, dá pra usar um feltro, uma manta fininha, ou deixar só no tecido mesmo. Mas isso aqui ajuda ele a ficar mais em pézinho. Bom, gente, aqui eu adiantei um pouquinho a minha aba, porque eu sempre faço ela seguindo o mesmo processo. Eu costuro sempre em cima do risco que eu fiz, e depois eu corto o excesso. Agora, eu vou desvirar ela e passar um pês-ponto. Aí, depois, eu vou pegar a partezinha aqui, a do lacinho, e vou fechar ele aqui, ó, nas duas laterais. E essa parte de baixo aqui vai ser a única que vai ficar aberta. A gente também depois vai desvirar ele. E esse outro pedacinho de tecido que é o meio do laço, a gente dobra aqui e passa uma costurinha pra fechar. Agora, gente, que eu já costurei aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde sobrou um pouquinho de acoplado pra fora da minha costura, eu vou cortar só o acoplado aqui, e vou cortar aqui a pontinha na diagonal também, antes de desvirar o meu lacinho. Porque aí, ele vai ficar mais certinho. Bom, gente, aqui eu desvirei a parte do meu lacinho, e ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, eu passei uma costurinha aqui embaixo também, bem na beiradinha, só pra fechar tudo isso, e fiz um piquezinho bem aqui no meio. E também, desvirei aquela minha faixinha, que é a parte do centro aqui do laço. Aí, aqui na parte da frente, a gente vai costurar, vai alinhar aqui com o centro do laço, e vai passar uma costurinha pra segurar essa faixinha bem aqui, ó, desse jeito. E agora, a gente vai fazer as preguinhas aqui pra formar o lacinho. Só que essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar retinha. Ela não pode ficar enrugada, que nem quando a gente faz um laço normalmente, tá? Porque essa parte aqui vai ser costurada. Então, a gente deixa ela meio reta, e vai fazendo as preguinhas aqui em cima, ó. Mais ou menos assim. Tá vendo? Aqui a parte de baixo tem que ficar o mais retinho possível. Daí, você vai ajustando aqui atrás, ó. Vai puxando ele até você, até fazer o que você achar melhor aqui, ó. Até ficar bom. E daí, eu vou passar outra costurinha aqui pra segurar. Ó, o lacinho tem que ficar mais ou menos assim. Daí, agora, eu vou marcar de novo o centro dele aqui, pra gente poder posicionar ele na abinha. Daí, aqui, se o telócio tiver um lado direito, vai ser direito com direito com a parte aqui da aba. Daí, agora, a gente vai passar uma costurinha aqui pra segurar essas duas partes. Prontinho, ó. Daí, na hora que a gente costurar na bolsinha, a abinha vai ficar bem assim, ó. Agora, a gente vai montar ela no corpo. A gente também marca o meio aqui da parte do corpo, de um dos lados. E a gente vai colocar direito com direito aqui, ó. Com o laço viradinho pra baixo. E também, vou passar uma costura bem na beirada, só pra segurar. E depois, em seguida, a gente vai costurar o forro aqui em cima. Ele fica fofinho aqui, mas não fica muito grosso de costurar, tá? Daí, agora, a gente vai colocar aqui o forrinho por cima. E eu vou costurar usando a margenzinha do meu calcador aqui, que é de meio centímetro. Pronto, ó. Daí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou costurar usando a mesma margem de costura que eu usei nessa outra parte aqui. Bom, agora, pra fechar a nossa peça e finalizar, a gente vai precisar colocar aqui, ó. Direito com direito da parte exterior e direito com direito do forro. Só tem que alinhar bem aqui as costuras, pra ele ficar bonito na hora que a gente desvirar. Você pode abrir aqui a costura também, ó. Jogar a parte da manta pra um lado e a do forrinho pro outro. Prontinho. Daí, aqui, é só a gente passar uma costurinha toda a volta e deixar uma aberturinha no forro pra desvirar. E tá quase prontinho. Agora, eu só vou, é, dar uns piques aqui nessa parte arredondada e desvirar a peça. E daí, ela já vai tá prontinha. Ah, eu só vou colocar o botãozinho nela também. Eu vou usar um botãozinho de tic-tac normal. Então, é assim que ficou a nossa bolsinha finalizada. Aqui, eu coloquei o botãozinho nela, só centralizei ele na aba e coloquei ele aqui na abinha e aqui na parte do corpo também. E essa técnica dá pra você aproveitar pra colocar o lacinho assim na abinha em outras peças também. Até naquela necessaire sem zíper que eu já ensinei aqui no canal, que é uma peça bem fácil de fazer, bem pra iniciante. Dá pra fazer assim um lacinho também que deve ficar super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Também, não esquece de se inscrever no canal e de deixar aqui o seu like. Tchau e até a próxima!